Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo. A escola André de Gouveia, em Évora, já há muito que é referida como prioritária, a das tais que foi encerrada a cadeado. Mas é uma obra sem quaisquer projetos, portanto, quando falamos da intervenção na escola, ainda não existe sequer o projeto técnico para o seu desenvolvimento. Significa que a escola, mais uma vez, vai ser adiada. Portanto, não há projeto técnico, logo não há concurso, logo não há obra, logo não vai haver escola. Escola secundária de vendas novas. Uma escola que, poderemos referir, mais um ano sem esperanças. Uma escola que tem graves problemas estruturais, nomeadamente amiento nos telhados, chove em inúmeros espaços do edifício, nos espaços interiores degradados, espaços esportivos e exteriores obsoletos e muitos equipamentos anquilosados, nomeadamente os informáticos e, em franca, a degeneracência, muitos deles. Para quando uma intervenção séria nesta escola não é aos bochechos. Pavilhão gino-desportivo da escola Sequeira do Landroal. Uma promessa no ano passado ficou adiada. Significa que os alunos dessa escola, no currículo da disciplina de educação física, que está altamente limitada e condicionada. Outra escola muito importante. A direcção da escola secundária pública, Hortência de Castro, de Vila Viçosa, ameaçou recentemente fechar a escola porque a climatização não funciona. E mais, a manutenção da parque escolar não existe, os milhares de euros que se lhe são pagos não servem para nada, e, aliás, a cozinha também não tem funcionado. Sr. Ministro, perguntas são várias, mas a resposta é que não temos tido nenhuma. Espero que hoje as dê. Sr. Ministro, para terminar, não se pode desculpar com a falta de dinheiro porque estas estão previstas no Programa Operacional Regional do Alentejo, Alentejo 2020. E mais, são financiados 85% vulgarmente, e 85% a fundo perdido. O Estado Central só entra com 7,5%, o que significa que tem de entrar com pouco dinheiro. Sr. Ministro, só vejo incompetência porque a taxa de discussão é zero. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela tolerância.